Queridos irmãos e irmãs, que bom acolhermos em nossa vida a palavra de Jesus. E o evangelho de hoje traz ensinamentos tão importantes para o nosso coração. Nós ainda, infelizmente, escolhemos muito pela aparência. Enxergamos ainda apenas a aparência. Como temos dificuldade de ver o coração das pessoas. E justamente porque enxergamos só a aparência, a gente julga com facilidade, a gente condena, a gente exclui pessoas do nosso convívio e também já desistimos de amar muita gente. Então, no evangelho hoje, Jesus mostra a importância de enxergar mais o coração das pessoas, o interior do outro. Assim, não vamos julgar e nem condenar com tanta facilidade. É bonito perceber que Jesus sempre enxergou o coração daqueles que dele se aproximaram. A escolha que Jesus faz dos doze apóstolos não é pautada pela aparência. Jesus não escolheu nenhum apóstolo porque eram pessoas virtuosas ou muito capacitadas ou muito santas. Muito pelo contrário. Se nós olharmos a história de cada apóstolo, vamos ver que eles eram tomados de fragilidades, de pecados, como nós também somos tomados de fraquezas. Por isso, no salmo, a gente rezava, né? Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Jesus escolhe a partir da sua bondade, não a partir das nossas virtudes. O amor que Jesus oferece não é porque nós mereçamos. O amor que Jesus oferece é porque nós precisamos. Então, este gesto bonito, quando Jesus escolhe Mateus. Nós, que temos facilidade de enxergar as pessoas unicamente do lado de fora. Nós, que com tanta facilidade, por não sermos bons e misericordiosos, descartamos pessoas, desistimos de pessoas. Nós não teríamos escolhido Mateus para ser do nosso grupo de discípulos do Senhor. Mas Jesus o escolheu. O que levou Jesus a escolher aquele homem que ninguém conversava, que ninguém o convidava para tomar um café em sua casa, que ninguém nem mesmo o cumprimentava quando ele estava lá sentado na mesa de coletoria de impostos. O que levou Jesus a escolher Mateus para que ele também fosse discípulo? Porque Jesus enxerga o coração. Jesus sabe que os erros que cometemos na vida não são maiores do que o valor que a nossa vida tem. Todo mundo tem direito a recomeçar. Todo mundo tem direito a mudar a direção de sua vida. Todo mundo tem direito a aprender a amar de novo. Mas as pessoas aprendem a amar recebendo amor. As pessoas aprendem a amar recebendo amor. Muitos dos discípulos de Jesus eram pessoas criticadas pelos judeus, pessoas afastadas até mesmo de participarem do culto lá na sinagoga. Mas Jesus olhou para os discípulos e deu a eles amor. E por receberem amor de Jesus, eles aprenderam de novo a amar. É tão bonito o gesto do Cristo que se coloca diante de Mateus e o convida para ser discípulo. E Jesus vai à casa de Mateus. Casa não é só o lugar onde as pessoas moram. Ir na casa de alguém é dizer eu quero participar da sua vida. Talvez nós tenhamos perdido este bonito hábito de visitar as pessoas para participar mais da vida delas. Tanto nas horas alegres como também nas horas tristes. Quando Jesus escolhe fazer refeição na casa de Mateus, ele está dizendo, Mateus, eu quero participar da tua vida porque eu quero que você participe da minha vida também. sentar à mesa com alguém não é só para partilhar um pedaço de pão ou um prato de comida. Quando eu sento à mesa com alguém, eu também estou disposto para comungar a vida desta pessoa. Não só as coisas bonitas que ela faz, mas também seus pecados, suas fragilidades. Eu acolho o outro sem julgar. Quando nós sentamos às mesas com as pessoas, nós sentamos para nos alimentar acima de tudo do amor. O amor que oferecemos, o amor que recebemos. E quando Jesus vai à casa de Mateus, se senta à mesa com Mateus para fazer uma refeição, muitos outros pecadores e cobradores de impostos foram também e se sentaram à mesa com Jesus. Olha que coisa bonita. Aquelas pessoas, quando viram Jesus se sentando à mesa com Mateus, elas entenderam se Jesus se senta à mesa com um pecador, é porque o pecador também tem lugar na mesa de Deus. Se Jesus se sentou à mesa com os pecadores, é para ensinar que o pecador também tem um lugar na mesa de Deus. Porque somente quando nós nos alimentamos do amor misericordioso do Pai, é que podemos fazer nossa vida ser diferente. Se não nos alimentarmos do amor, nós não temos força para sermos pessoas melhores e fazermos o melhor para o outro também. O evangelho de hoje deve tirar um pouco do nosso coração aquela atitude hipócrita que ainda temos em algumas comunidades, onde nós julgamos no direito de dizer quem pode e quem não pode se sentar à mesa com Jesus. Quantos nós julgamos esta pessoa não pode chegar perto do altar, esta pessoa não pode se sentar ao redor do altar, esta pessoa não pode se alimentar do amor do altar. Se continuamos pensando assim, não entendemos nada do evangelho que hoje o nosso coração escutou. Se Jesus se sentou à mesa com os pecadores, é para dizer que o pecador tem lugar na mesa de Deus. E Deus sempre vai oferecer amor para que o pecador converta o seu coração, mude a direção de sua vida e como Mateus, se faça discípulo também. A partir daquele gesto de amor que Jesus ofereceu a Mateus, Mateus teve a sua vida transformada. Castigos, condenações não mudam ninguém. O que transforma o interior de uma pessoa é o amor que a ela nós oferecemos e quando nós mostramos independente do que você fez na vida, eu não vou desistir de você. É isso que Jesus ensina quando senta à mesa com Mateus. Independente que você tenha cometido erros, Mateus, mas eu nunca vou desistir de você e nunca vou deixar de ensinar o teu coração a amar e amar de verdade. O amor é que santifica. Que nós possamos então superar às vezes o nosso olhar, o nosso preconceito, a facilidade que temos de excluir pessoas da mesa de Deus, de afastar pessoas da mesa de Deus, porque nós as julgamos serem pecadoras e não serem merecedoras do Cristo. E Jesus vai dizer, eu não vim para quem está com saúde, ninguém chama o médico quando está bom, as pessoas procuram o médico quando algo dói na vida delas, assim também é o pecador. Jesus diz, eu não vim para os que são santos, eu vim para aqueles que precisam de santificação e é o amor que santifica. Não é a lei, não são os sacrifícios, como também o Evangelho diz, é a misericórdia. Jesus sempre foi misericordioso com as pessoas, Jesus ensinou os seus discípulos a serem misericordiosos também, e é isso que Ele espera de nós, que em todos os nossos relacionamentos de família e comunidade, vamos ser mais misericordiosos, vamos parar de ficar comentando o pecado alheio, a fraqueza do nosso próximo, todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós pedimos a misericórdia do Pai e as pessoas esperam que nós sejamos misericordiosos com elas também. Se você verdadeiramente hoje acolheu a misericórdia de Deus no teu coração, comece a ser mais misericordioso com seus irmãos e irmãs, purifique o seu olhar, deixe de julgar, purifique suas palavras, pare de comentar o pecado dos outros, purifique o teu coração, ofereça amor, porque quando as pessoas erraram, e parece que elas menos merecem ser amadas porque erraram, é quando elas mais vão precisar do nosso amor para recomeçar, foi assim que Jesus fez com Mateus, é assim que Ele faz com cada um de nós, é assim que o nosso coração precisa também agir com todos, assim entenderemos, todos tem direito no amor de estar na mesa de Deus, porque Jesus sempre vai sentar ao lado do pecador para que Ele possa recomeçar e se santificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.